Salve-se da abastação, da rosas a cumprisser, como a barra e o coração, a mamãe, 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 a mamã Santa Maria, rosa bonita não chora, já lá vem a luz do dia, já lá vem campeã aurora. Eu prendi do sol a lua, as campainhas ao cimo, bendita alma tua, como ventes do riozinho. Já lá vem, rosa bonita não chora, já lá vem a luz do dia, já lá vem Maria Rosa, já lá vem a luz do dia, já lá vem Maria Rosa, já lá vem a luz do dia. Rosa Maria, rosa bonita não chora, já lá vem a luz do dia, já lá vem campeã aurora. Aplausos 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 Aplausos